Na sexta-feira do dia 18, um homem foi morto e outro ficou ferido no bairro satélite Zona Leste de Teresina. O crime pode ter sido motivado pela disputa no tráfico de drogas. No dia seguinte, aconteceram mais dois homicídios, ambos na zona sudeste da capital. Na Vila Lucie, um homem foi morto a tiros. A polícia não divulgou as possíveis causas do crime. Já no conjunto de seu, um jovem de 19 anos foi assassinado brutalmente com cinco tiros na cabeça. Ele foi executado na frente do pai. Na terça-feira, dia 22 de julho, mais uma pessoa perdeu a vida também no bairro de Seu, zona sudeste de Teresina. Um homem de 30 anos morreu depois de levar vários tiros no corpo. Ele jogava sinuca nesse bar quando dois homens chegaram num carro de luxo e efetuaram os disparos. Um dia depois, outra morte. Um adolescente de 15 anos foi executado com um tiro na cabeça no bairro São Joaquim, próximo a um dos pontos turísticos de Teresina, o Parque Lagoas do Norte. Na quinta-feira, dia 24, a polícia registrou dois homicídios. O primeiro foi no residencial Árvores Verdes, zona leste de Teresina. Um jovem de 17 anos foi assassinado na frente de casa. Um amigo que estava com a vítima foi baleado, mas passa bem. O outro homicídio foi no bairro de Seu, zona sudeste. Esse homem foi encontrado morto no banheiro de casa com marca de tiro no peito. Ninguém tem pistas do acusado. Esse grande número de homicídios que aconteceu em Teresina em apenas uma semana chamou a atenção da polícia militar. De imediato, foram realizadas operações simultâneas em diferentes regiões da capital. A Operação Salva Vidas ganhou reforço com a Operação Cidadania. Enquanto uma parte dos policiais militares realiza barreiras de trânsito, outras equipes intensificam o policiamento ostensivo. São oito viaturas a mais nas áreas que nós escolhemos anteriormente, pela estatística, e vão reforçar o policiamento normal, que são as viaturas do 190. Tudo isso aí para minimizar os acidentes de trânsito e os crimes comuns. Mesmo com essa semana violenta, a polícia militar afirma que, no geral, os índices de criminalidade em Teresina diminuíram. É o que mostra o novo relatório da corporação. Esse número de operações, com certeza, tem influído decisivamente na diminuição da criminalidade. Tanto é que no segundo trimestre nós reduzimos em 20% o número de homicídios, aumentamos em 24% o número de apreensões de armas e aumentamos também em 18% o número de recuperação de veículos e restituídos aos legítimos donos.